Quando Deus nos dá descanso, quando Deus dá descanso à sua igreja, descanso de todos os nossos inimigos, os nossos problemas que enfrentamos dia a dia, a nossa própria vida da alma, a natureza pecaminosa que está em nós, o velho homem, a velha criação que tanto insiste em viver, a carne que ainda nos perturba dia a dia, quando Deus nos dá descanso de todos os nossos inimigos, a nossa preocupação está em dar descanso ao Senhor. Então Deus tem um adversário aqui nesse universo, Deus tem os inimigos nesse universo, portanto Ele é o Senhor dos exércitos. Eis que venho sem demora e comigo está o galardão e que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas, Eu sou o raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. De um lado, nosso Senhor Jesus, na sua primeira vinda, Ele veio como o sol nascente das alturas. Mas por outro lado, com relação à vinda de Cristo, nós estamos vivendo de noite. E a manhã está quase chegando, a aurora está quase chegando. E quem pronuncia a chegada da manhã, da aurora, é a estrela da manhã. E quem é a estrela da manhã é Cristo. Então nós estamos sendo gestados, os vencedores estão sendo gestados nesse momento. E ao nascer a estrela da manhã, o filho varão será o quê? Terá nascido, será gerado. E os vencedores, então, serão arrebatados até ao trono de Deus, conforme a profecia em Apocalipse, capítulo 12. Que maravilha! Tudo isso nos indica uma só direção. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Que para o Senhor, um dia é como mil anos. E mil anos como um dia. Como Deus, Ele habita a eternidade. Segundo Tiago, Ele é o Pai das luzes, em quem não há nenhuma sombra ou variação de mudança. Ele não está sujeito ao tempo. Ele é a própria luz. O próprio Einstein descobriu, na física, estou falando ainda das coisas físicas, não espirituais. Que são a sombra das coisas espirituais. Que na física, teoricamente, quem está na velocidade da luz, o tempo não existe. Ele está no infinito. O tempo não passa. Então, nosso Deus, Ele é um Deus infinito. Ele é o Deus ilimitado. Ele é o Deus eterno. Ele não está sujeito, confinado no tempo. Portanto, Ele não tem a noção. Ele não precisa se restringir, como nós aqui, ao nosso tic-tac, tic-tac, tic-tac. Todos os dias, esse tic-tac está levando o tempo inesoravelmente. Todos os dias, cada segundo, cada minuto, esse tempo vai e você não consegue puxar de volta. Você vai falar, puxa, eu gastei esse tempo erradamente, eu vou fazer novamente, não tem como puxar de volta. Porque o tempo, Ele é, Ele é, o quê? Ele vai gastando, vai se consumindo, não para. Porque nós estamos vivendo limitados no tempo e no espaço. Mas Deus não. Então, para Deus, tanto faz, um dia, mil anos, para Ele é a mesma coisa, porque Ele está na eternidade. Mas, por que, em 2 Pedro, Ele fez o nosso apóstolo Pedro descrever um dia como mil anos? Na verdade, Deus está querendo mostrar o seguinte, embora Ele não sofra influência do tempo, mas, se você comparar os seis dias em que Deus fez a criação e no sétimo descansou, muito provavelmente, Pedro estava querendo mostrar para nós, ou Deus queria mostrar para nós, por meio do escrito de Pedro, que os seis dias representam os seis mil anos desde a criação do homem. Desde a criação do homem, até o ano zero do ano cristão, provavelmente passaram, ou alguns afirmam que tenha passado 4.172 anos no ano zero. E vamos supor que Cristo morreu, a morte do ungido aconteceu no ano 30 do ano cristão, ano domino. E, então, terá completado, até a morte de Cristo, aproximadamente 4.200 anos. Mas, agora, a morte de Cristo demarca um outro início, uma outra dispensação. A morte de Cristo demarca a dispensação da fé, a dispensação da graça, e começa a era da igreja, em que nós estamos envolvidos. E a era da igreja já se passaram, mais de 2.000 anos. E, se nós contarmos, a partir da morte do ungido, no ano 30, 2.000 anos, porque 4.000 anos ou 4.200 anos já passaram, e é nessa nova dispensação, contando a partir da morte de Cristo, nós estamos, o quê? Quase completando 2.000 anos. 2.000 anos se completam no ano de 2030. Para Deus, mais algumas dezenas de anos, algumas centenas de anos a mais. Para Ele tanto faz. Mas, para nós importa. Para nós faz diferença. E eu quero que o Senhor venha na minha geração. Portanto, está chegando o final do sexto dia. Estamos completando a subida do sexto degrau, e nós queremos subir para o sétimo degrau. Esse sexto degrau está, irmão, faltando pouco tempo, para nós colocarmos os inimigos de Cristo debaixo dos pés de Cristo, por estrado, para o descanso definitivo. E a boa terra representa o descanso, a terra do descanso. Ou melhor, a entrada na boa terra representa a entrada no reino, ou melhor, na manifestação do reino dos céus. Então, hoje, nós estamos vivendo, lutando para viver na realidade do reino dos céus, entrando, saindo do deserto, passando pelo rio Jordão, conquistando a boa terra para termos o descanso do sétimo mil anos. A boa terra representa esse descanso. Todavia, o povo não pôde entrar no descanso. Capítulo 3, versículo 18, diz assim, Então, prestem bem atenção, o que impediu a velha geração de entrar no descanso que Deus preparou para o seu povo foi a desobediência e a incredulidade. A desobediência se refere a não se sujeitar à autoridade de Deus e não se submeter ao encabeçamento de Cristo. E a incredulidade é insistir em viver na carne, insistir em viver na sua própria capacidade, pela sua própria necessidade e não pela vontade de Deus. Muito bem. Então, Deus ainda tem um repouso para nós. Ainda tem. Versículo 8, diz assim, Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Então, irmãos, esse descanso não é porque o Senhor já tivesse levado o seu povo através do Josué para tomar posse da boa terra de Canaã, mas ainda resta um dia de descanso. Esse descanso é para nós, o povo de Deus, que é o sétimo dia, que é os sétimo mil anos. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Essa palavra resta um repouso. Essa palavra repouso pode ser traduzida para descanso sabático, o descanso do sétimo dia. Portanto, irmãos, resta um descanso sabático para o povo de Deus, que é o reino milenar. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Quem estará no Monte Sião com Jesus como vencedores, serão 144 mil seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, veja bem, primeiro Deus quer que você entre no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Quando você entra no descanso de Deus, e Deus também entra no descanso final. Portanto, irmãos, nós não temos muito tempo, estamos no limiar da volta do Senhor. Irmãos, eu não digo isso para assustar ninguém, mas, irmãos, é bom a gente se preparar. Não especule dizendo o que Pedro falou em 2030, mas, irmãos, pelo menos você calcule, se na hipótese de menor tempo, eu acredito, eu e você estejamos preparados. Portanto, não há tempo a perder. Ainda hoje, precisamos aprender a entrar no descanso de Deus, viver na presença de Deus, viver no Espírito, sendo guiado pelo Espírito, não viver mais pela nossa carne, não viver mais pela nossa terrena, natureza terrena. Desvestimos do velho homem e nos vestimos do novo homem. E esses, sim, esses serão o filho varão. Esses comporão as primícias de Deus. Esses serão o cião de Deus, que Deus tanto ama, que Cristo tanto ama, para fazer a vontade de Deus e trazer o Senhor de volta. Irmãos, todas as circunstâncias do mundo inteiro, dos acontecimentos, indicam, irmãos, o Senhor está prestes a voltar. Portanto, nós não somos da noite, não vivemos, irmãos, entropecidos com a noite, nós somos de dia. Nós precisamos viver apercebidos.